Música Quando me aqueces com ternura E beijos de sal É demais, é demais, é demais O desejo que eu sinto Mas quando me aqueces com loucura Linda e sensual Fico mais, muito mais, muito mais Verte do paraíso Levas na lua quando danças Com a cintura tu lhe cantas E nada mais me deixa Se tão curtido Por isso mesmo Baila para mim Que eu fico louco Baila para mim Dá-me o teu fogo Baila para mim É tudo o que eu mais quero Baila para mim Baila para mim Baila para mim Mais o calor com que eu fico Mas quando me aqueces Loucamente Teu copo no meu Fico mais, muito mais, muito mais A perder os sentidos Quando tu danças Quando tu danças Eu enlouqueço E cada passo em movimento Tu faz-me sonhar com mais Conteiro Levas na lua quando danças Com a cintura tu lhe cantas E nada mais me deixa Estar-te tão curtido Baila para mim Que eu fico louco Baila para mim Dá-me o teu fogo Baila para mim É tudo o que eu mais quero Baila para mim Mexa comigo Baila para mim Porque eu preciso Baila para mim Amor O corpo inteiro Baila para mim Que eu fico louco Baila para mim Dá-me o teu fogo Baila para mim É tudo o que eu mais quero Boa 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 Já estou Já estou a preparar o próximo álbum Já estou a escolher o repertório Com o Ricardo E vamos entrar em estúdio Daqui a pouco tempo E isso sairá no início Do próximo ano Quem te diz O teu pai continua a ter Grande interferência Na tua carreira Miquel Carreira Não Não? Não Não Separaram os caminhos Atingiste totalmente A maturidade musical Eu e ele Damos muito bem Agora em relação musical Raramente falamos música Muitas pessoas Fizeram-me fora de casa Há pouco tempo Estou a viver sozinho Fiste vir sozinho E compraste casa E essas coisas todas Comprei E cozinhas E cozinhas Mais ou menos Muito bem Então neste Natal O que é que podemos esperar Da tua parte Um doce Por exemplo Quem tem muito jeito Para os doces Isso é minha irmã Eu não tenho Então um prato Um salgado O único prato Que eu sei fazer Realmente muito bem É a lasanha Lasanha Há aqui quem gosta De lasanha Ah olha E tem jeitinho Tenho 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 Olha Micael E aqui Diz-nos aqui Que ninguém nos ouve E que presente é que vais oferecer ao teu pai neste Natal Há um disco aqui muito giro Que é de uma popota Podias comprar Custar apenas 3 euros E oferecer ao teu pai Agora estiveste bem Não Sim sim Acho que é uma estranha de prenda para o Natal Eu por acaso Se calhar não devia estar a dizer isso Eu não costumo oferecer prendas Só a minha irmã de 9 anos Porque para mim o mais importante É estar junto da minha família Acho que é o mais importante Micael 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 Até à próxima Obrigado Bem não Seja tanto João João